Olá pessoal, bem-vindo ao Mobile Day 2020 do nosso amigo Adriano Santos, promovido e realizado pelo nosso amigo e companheiro Adriano Santos, com o apoio da FireCloud e do também amigo nosso aí José Araújo, meu nome é Julio Mar Marquete, sou embarcadeiro MVP, participo do projeto ACBR como mantenedor, e cometer, moderador, tira dúvidas, responde questionamentos no fórum e assim sucessivamente. Também sou arquiteto de software na Renasoft, a Renasoft é uma empresa no segmento mais forte no segmento na área de transporte, mas a gente também tem, atua também em outras áreas no desenvolvimento de software. Estamos aí com um belo projeto que está se encaminhando, estamos trabalhando aí, mudando a visão toda de um sistema para microserviços e APIs. E como não poderia faltar, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Vou falar um pouquinho sobre Xdata e Aurelius. Do server ao mobile é uma framework completa, então é uma ferramenta da TMS Software. A TMS Software é uma empresa de software que tem aí quase a mesma idade do Delph, 25 anos, 20 e poucos anos. alguns já devem conhecer a framework completa, outros tem aí dúvidas de como usar ou de como utilizar ela, ok? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Meu e-mail de contato está aqui, então qualquer coisa a gente pode bater aquele papo ou vamos trocar aí um e-mail, tá? E a gente vai falar então sobre o TMS Business, tá? Vamos passar aqui para a gente conversar então. Hoje ele já é suportado aí pelo... ele suporta na verdade a versão Sydney do Delph, Delph, que está aí já também na versão 10.4.1. E o pacote TMS Business, ele contempla várias, várias, várias partes de um... desde um objeto relacional ao Aurelius, ao servidor de web Spark, que implementa o HTTP e o HTTPs, ex-data para servidores REST, RESTful. Existe o RemoteDB, o ECHO. O RemoteDB, tu pode começar a fazer a migração do seu software para um servidor RESTful e ao mesmo tempo ter ele rodando. E o ECHO é para replicação de dados, tá? É bem fácil de sua utilização. Esse daqui é o site, então, da TMS, para aqueles que não conhecem. E ela existe em vários componentes. Hoje está bastante comentado aí no mercado o TMS WebCore, que também tem a integração com o TMS Business, tá? Utilizaria-se de... a ideia é de utilizar o TMS Business como um servidor de aplicação e o TMS WebCore para desenvolver a parte front. aqui se encontra, então, a parte do TMS Business. Então, o ExData é para você construir APIs, o ORM Database Developer e a qualidade de software. Então, scripts, replicação de dados, processos de negócios... Tem muita documentação, tá? Tem bastante documentação por parte do... quem mantém, na verdade, quem é o mais... é a pessoa que mantém essa parte do TMS Business é o nosso amigo Wagner Landgraf, aqui brasileiro, né? De Curitiba. Então, também existe um grupo no Skype que ele mantém há anos aí, um grupo para dar suporte ao pessoal. Tem toda uma parte... a parte de produtos deles também tem suporte interno. Então, é fácil... aqui temos um... uma pequena lista aqui de vídeos que ele mostra aqui como rodar o... o TMS XData com Aurelius num servidor Linux, com a parte do... da persistência de objetos, do TMS Aurelius, os 10 melhores features que ele acha do mesmo, tá? Também... existiu ou existem ainda algumas versões gratuitas do Aurelius, tá? Eu não lembro se ainda é possível, né? E agora tem algumas coisinhas novas que vem entrando aí o... hoje é possível já documentar o... 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 seu servidor REST API com o Swagger, tá? De fácil implementação. Bom, questão de valores, então basta vocês consultarem aí, aqui tem uma listinha do que acompanha, na verdade, o TMS Business, ele não é somente aqueles componentes que a gente estava falando, então o TMS Business vem com o Aurelius ORM, vem também o Data Modeler, uma ferramenta muito interessante para modelagem de dados, tá, deixa eu ver se eu encontro ela aqui, aqui mesmo, muito bom. Então, uma ótima ferramenta aí que tu pode utilizar para trabalhar a parte de diagramas do seu software, tá, além de prover algumas outras coisas. Vem o TMS Sparkle, né, então a framework para prover, né, ela prover, na verdade, a parte do HTTP Sys, o RemoteDB, o XData para servidores REST, o ECO para replicação de dados, desenho TMS Script, para você poder programar, colocar algumas coisas de programação no seu aplicativo, o Diagram Studio, você pode também trabalhar com charts dentro da aplicação, Query Studio, o Workflow Studio, e o TMS Login é para você fazer log de tudo que você está executando, então tem uma combinação legal dos logs com o XData ou o Sparkle para você tratar isso dentro do sistema. Vamos voltando um pouquinho aqui, eu vou deixar no, na descrição do, 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 do link para que vocês possam acessar, tá, e, e, e fazer o uso. Então, vamos a ação, né, vamos, vamos brincar um pouco, então, com, com o TMS, opa, voltamos aqui um pouquinho, show, aqui está o nosso Delphi, é, coloquei aqui algumas ferramentas, Vamos fechar aqui esse, esse, ah, para quem, agora lembrando aqui, quem quer fazer teste também, né, lembrando, pode baixar a versão trial dele aí, não tem, não tem bloqueio algum de, de uso da ferramenta em si, então faz o download dela, e faz os testes para depois fazer, adquirir, e, principalmente aqui no Brasil, né, para melhorar essa, tenta entrar em contato diretamente com o Wagner, que ele possui aí umas condições bem interessantes, vamos fechar aqui o site, então, é, peguei aqui algumas ferramentas, então, é, peguei o Debeaver aqui para mim pegar um banquinho de exemplo, e coloquei o Postman aqui para que a gente possa fazer o uso dele, para fazer algumas consultas aqui, testar. Vamos começar aqui, vamos escrever um servidor bem, bem simples e consumir um pouquinho de dados. File new, não se assustem, que eu faço bastante testes, então, tem bastante componentes mesmo instalados dentro da minha máquina. Nós temos aqui, ó, o grupo TMS Business, tá, é, ele foi deixado legado, então, vou começar a mostrar por ele, depois a gente vai para a outra parte, a gente pode fazer conexões aurelios, criar um servidor Sparkle, um servidor Xdata legado, né, e um server do RemoteDB para que você possa implementar, a gente vai criar um server legado aqui, ok? Aqui você escolhe, então, VCL, Filemonkey, Windows Server, seu console, é, tu pode implementar um único e depois adicionar os projetos, por exemplo, rodar, como ele não, agora eu vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal tem bastante, eu vou fazer um servidor Xdata, posso rodar ele na parte, posso rodar ele no IS, não precisa, o Xdata é performático, ele implementa o HTTP Sys, então, eu não preciso ter um rodado dentro de um servidor, ele mesmo provei isso, tá, é, nesse caso aqui a gente vai rodar um VCL aqui, uma aplicação, mas eu poderia rodar com um console, um serviço do Windows, e ele se vira facilmente, aqui eu digo host, quando eu coloco o sinalzinho de mais, ele vai saber que é localhost, a porta que ele vai utilizar, e o patch desse meu, desse meu servidor, tá, vou dar um next aqui, aqui eu posso selecionar a forma de conexão, nesse caso ele já veio selecionado Faridac, daí eu posso escolher o tipo do banco, ou eu posso utilizar os drivers nativos que ele tem hoje implementado, que é o SQLite e o SQL Server, futuramente é para ter mais, tá, mas inicialmente temos esse aqui, ou se tu precisa de algum outro banco, Faridac, e qualquer outro tipo de banco aqui, ou algum outro tipo de conexão que você também tenha gosto, tá, então você pode fazer tranquilamente. eu vou utilizar o nativo aqui, selecionar o SQLite, e vou finalizar aqui. Ok, então aqui ele criou um servidorzinho para nós, criou um data módulo aqui, com a conexão, criou um main form aqui também, que vai servir para aparecer aqui, para rodar, né, a aplicação, e criou um server para nós, com aquelas configurações que a gente definiu, então, tá aqui, ó. E daí agora ele também traz algumas opções para você adicionar alguns midlerers, por exemplo, quando você precisar de compressão aqui, basta você descomentar aqui, ou você mesmo digitar e escrever, se você precisar de um módulo de cores, ele tem um midlerer, e você pode simplesmente adicionar. Eu vou salvar esse projetinho para a gente ter ele, vou depois disponibilizar, tá, vou colocar aqui numa pastinha, source, vou colocar aqui, exemplo 1, uma pastinha aqui, server, ok, e dentro dela eu vou salvar, então, vou salvar o nosso server, vou salvar o nosso main form, vou salvar a nossa connection, e o nosso projetinho aqui, ok. O que que acontece? Com esse daqui eu já posso rodar aqui o server, vai startar aqui na nossa máquina, e a gente pode fazer o seguinte, eu tenho aqui esse endereço, então, já posso, quem sabe, já acessar ele aqui, ó. Vou trocar aqui o mais por localhost, minha máquina, então, já tem aqui um servidor RESTful, tá, ele já está me retornando algumas informações. Vamos voltar aqui. Como ele é bem prático, então, a gente já também está utilizando o Aurelis como ORM, e a gente vai definir aqui a parte da conexão, eu vou pegar aqui o banquinho que eu falei que eu tenho de exemplo aqui, que vem com o The Beaver, ó, álbum, artistas, então, vou pegar aqui a conexão dele, vou colocar onde que ele criou aqui o arquivo, vou setar ele aqui, testar a conexão, já conectou, vou dar um OK, cliquei com o lado direito, e vou mandar gerar as entidades. Vou desmarcar essa última, porque ela tem um errinho de implementação, aqui tem algumas opções que você pode configurar, conforme a sua necessidade, então, você vai fazer a configuração, e aqui ele já cria a unit para nós. Vou dar um OK, então, aqui eu já tenho o quê? Já mapeou para mim o meu banco de dados que vai rodar no servidor, nesse caso aqui, mais que é Lite. Vou salvar ele aqui, vou criar aqui uma pastinha comum, tá, depois vocês vão entender o porquê disso, vou dar aqui o nome de entidades, vou salvar ele, OK. Então, o que vai acontecer? Se eu der um F9 aqui, e a gente retornar aqui, e mandar fazer uma requisição, olha o que ele já traz para nós. A gente já tem acesso aqui, algumas informações a mais aqui, algumas URLs a mais, então, na verdade, ele está listando para nós as tabelas dentro do sistema, de dentro, perdão, do banco de dados. Se eu selecionar ela e rodar aqui, veja, ele já está me trazendo também os dados de cada um. Então, e com isso daqui, eu posso aplicar diversos filtros, tá, posso já trazer filtrado aqui algumas informações com ele, tá. Um exemplo de utilização de... de informações fáceis de a gente poder buscar na URL. A gente pode fazer assim, ó. Vou colocar aqui uma interrogação, um cifrão, vou digitar aqui filter, vou dar o nome do quê? De um desses campos aqui. Então, no caso aqui, por exemplo, eu vou colocar o álbum ID, e vou colocar ele. Eu vou colocar assim, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar, então, uma coisa mais tranquila de trabalhar, então. Digamos aqui que eu vou querer pegar o título, tá. O título dele, que... seja igual, tá, por exemplo, a balls. Vou tirar o segundo, tá. Se tudo correr bem, ele traria corretamente para mim o balls. Houve algum erro aqui da minha parte na formatação. É... filter... é uma expressão booleana. Então, peraí. Vamos... Vamos adicionar aqui, então, uma... Vamos adicionar aqui um filter, né. que traga para nós... Digamos aqui, então... Vamos voltar, então, nosso álbum ID igual a 2. Beleza. estou pedindo, então, para ele trazer o álbum igual a 2 ou o álbum igual a 5. Então, ele vai fazendo essa mudança para mim. Eu posso utilizar normalmente ele. Mas aqui é o a nível de explicação. Bom, como a gente vai falar, então, de... de mobile, então, a gente vai criar aqui uma aplicação FMX. Então, aqui, a gente vai criar multi-device application. Opa, travou a máquina. Acho que ela destravou agora. A gente vai colocar aqui multi-device application. OK. Vou selecionar aqui em branco, tá. Vou dar um OK. A ideia aqui é mostrar para vocês no geral ele funcionando. Não é... Então, é mostrar assim, algumas coisas bem específicas. Eu estou com um celular plugado aqui, então, eu vou colocar aqui, o Android 64, meu celular. Até vou mostrar aqui para vocês ele rodando, ó. Então, está aqui, ó. Meu celular rodando. Vou deixar ele aqui no cantinho para continuar programando. E agora, eu vou fazer uma... um pequeno... uma pequena implementação aqui. Nesse caso aqui, eu vou implementar, vou colocar um botão em um listbox, tá. Vou colocar aqui listbox. aumentar aqui um pouquinho o tamanho dele para ver se fica legalzinho. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho aqui algumas entidades, deixa eu ver aqui uma entidade que seja mais legalzinho. Pode ser essa mesmo do álbum ou do artista. Vamos pegar o do artista que tem só um id e nome, ok. Então, voltando aqui, então, vou colocar aqui. Vou mudar esse nome aqui para buscar. Vou dar dois cliques nele. e vou fazer o uso de alguma... vou precisar adicionar, na verdade, algumas uses, tá. xdata.client. Ele já proveu algumas coisas para nós. Vou deparar uma avaliável tipo l cliente que vai ser o quê? txdata.client. Vamos criar ela aqui, txdata.client.create. tratar é para nós não termos posamento de memória. Para essa situação aqui, a gente poderia utilizar mais. No l cliente, a gente vai definir a URI dele, tá. Qual que vai ser a URI? A URI vai ser essa informação aqui, que pode ser configurável, tá. Você pode tratar isso na sua implementação. Para esse caso aqui, eu vou colocar, então, o IP local da minha máquina, 1.2.0.106, ok. E aqui também, como antes eu falei, o meu projetinho, eu iria adicionar aqui, eu salvei em uma pasta comum lá. Então, agora eu vou vir aqui e fazer o uso dela. Então, aqui na pasta comum, tem entidades, vou adicionar ela para esse meu projeto, ok. Ah, eu ainda não salvei ele, né. Vamos salvar. Ctrl Shift S, para salvar tudo, vou criar uma pastinha aqui, nova, chamada cliente, e aqui vou deixar com esse nome mesmo, não vou fazer alteração. E aqui o project group eu vou salvar fora. Ok, com isso aqui já temos um... Então, agora eu vou precisar buscar quem? Eu quero buscar exatamente a mesma opção que eu busquei lá fora. Vou buscar, então, o quê? Um L artista. Vai ser o quê? T T, 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 T... Um... Vamos adicionar uses aqui que a gente acabou de definir ali, então, entidades. T, 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 T com generics, e vou passar aqui um código para ele, para que ele me retorne esse código 5. Por exemplo, o lartista vai receber essa informação, e se ela existir, a nossa listbox.itens.ed, e o nosso lartista.artista.id toString, e também vamos adicionar aqui o lartista, o nome dele. Vou fazer assim, vou colocar para ele um ponto value, para ele evitar de vir algum valor nulo, caso venha algum valor nulo. Então vamos ver se esse código aqui funciona. Lembrando do nosso appzinho aqui, o meu celular está aqui, então, conectado. A gente vai fazer agora um teste com ele. Ok, o celular conectado aqui. Vou dar um F9. Vou esperar ele empacotar ele. Fazendo a compilação. Está assinando o APK. Instalando o APK no celular. Algumas coisas eu fiz enquanto nós não estávamos desenvolvendo aqui o projeto, que foi liberar o firewall para que o celular pudesse acessar, porque eu estou com uma Wi-Fi aqui, então eu fiz essas pré-configurações. Ok. Veja, eu vou clicar aqui então no botão buscar. E já deu um erro aqui para nós. A conexão falhou. Por que ela falhou? Porque eu esqueci de rodar o nosso servidor. Então vamos parar aqui. Vamos mandar rodar o nosso servidor. Mandar ele rodar ele sem debug. Vamos retornar para o projeto. F9. Vamos voltar aqui o celular também. Servidorzinho rodando. Apacotando tudo. Assinando. E já vai fazer a instalação. Ele tem que estar rapidinho para compilar. Já temos a aplicação rodando. Podemos pegar os templates lá no get it para fazer o uso. Vou clicar no botão buscar. Pronto. Então ele já fez o filtro para mim e me trouxe exatamente o que eu queria. Ele buscou lá o código 5. Vamos então implementar um pouquinho mais aqui. Eu quero trazer a lista. Não quero trazer somente ele. Vamos dar uma carinha aqui para a gente poder saber o tamanho da nossa tela. Beleza. Então se eu consigo dar uma melhorada aqui no projeto. Então aqui na nossa busca aqui. Vamos então fazer aqui. Implementar aqui uma pequena mudança. Agora eu quero na verdade que ele me traga o que? Vou trazer para nós aqui uma lista. Não vou trazer somente um item por vez. Então como que a gente vai fazer essa busca dessa lista aqui? Então vamos usar então um pouquinho de generics. Vamos declarar como list. Ele não achou Ctrl Shift A. SystemGenerics. Collections. Ok. Adicionou. Com isso agora o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele fazer o seguinte aqui. List. List para mim o quê? List para mim os artistas. Não vou colocar filtro nenhum. E vou dizer para ele me trazer uma lista de artistas. Com isso eu passo agora a ter uma informação um pouquinho diferente. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um nome no plural aqui. List artistas. E vamos ter um artista aqui para a gente tratar ele. De artista. Vamos implementar um for in. O nosso l artista vai vir então da nossa lista de l artistas. E a gente vai tentar adicionar todos eles de uma forma. E vamos formatar ele aqui. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos colocar aqui. L artista. .id. .toString. E concatenar ele aqui com um if. com o l artista .name.0 Vamos fechar aqui. Compilar. Vamos ver se vai dar algum erro. Acho que não vai dar erro algum. Ok. Vamos rodar essa aplicação lá no celular. Vamos separar ela. . . . . vamos lá, ok, rodou aqui então agora a gente tem, não paramos o nosso servidor, deixa eu ir rodando aqui vamos então fazer aqui uma requisição, vou mandar buscar vamos ver o que ele vai fazer para nós acho que tem bastante artistas aqui, não estou lembrado quantos, mas ele tem bastante então aqui a gente tem uma lista de artistas que ele trouxe para nós tem bastante artista, foi rápido para algo que vai a 200 e poucos 200 e poucos itens, então eu acabei de fazer uma busca aqui de artistas vamos fazer o seguinte, vamos criar um artista nosso vamos então fazer aqui, vamos colocar um botão de ação e vamos criar um artista criar o que o nosso artista vai ter então ou melhor, como que ele vai se comportar, como a gente vai executar essa criação vamos copiar aqui um trecho para que a gente não fique claro, poderia ter implementado acima, mas eu vou ou melhor, vamos implementar ele acima mesmo vamos fazer assim vamos tirar esse l criar lclient.free vamos definir então a uri dele ok e vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai implementar então um l artista vai ser quem? vai ser t artista vou deixar ele aqui e como é que ele vai trabalhar aqui? simples vou dar aqui um l artista dos pontos artista ponto create meu objeto vou definir então o nome do artista vou dizer que o artista é o mar marquete vou tratar aqui para que se ocorrer qualquer coisa a gente não ter problema de ter um artista aí perdido lartista ponto free e vamos implementar o seguinte lclient ponto put quem? o l artista ok e para a gente ter certeza depois a gente vai rodar novamente o teste vamos rodar aqui deixei rodando o nosso servidor implementado temos todas as opções aí opa meu celular aqui perdão enganei aqui vamos botar aqui para não fazer erro é post na put tá a gente é para outra coisa veja que eu posso utilizar tanto mais uma coisa que a gente pode utilizar tá como eu estou fazendo no servidor aqui usando o SQLite e Aurelius eu posso utilizar também o Aurelius com SQLite na parte dentro do mobile nesse caso aqui eu estou fazendo um acesso direto na minha API mas eu uma aplicação mobile geralmente precisa de informações locais então você não vai ter sempre diferente vou dar um criar aqui ele não consegue setar o ID então vamos colocar aqui então um ID veja aqui o erro que ele retornou para nós porque a minha tabela não tem não tem o ID quer ver ele começa com o artista ID e na entidade aqui também ele está como artista ID ela não foi setada para ela gerar automática basta a gente vir aqui e vou pedir para ele usar um um identify ou um sequenciador vamos ver se só com isso aqui a gente já resolve o que só fechando aqui vamos recompilar o nosso servidor então eu fiz a alteração na entidade vou voltar aqui para o projeto se eu não estiver enganado o projeto já está aqui no celular vamos rodar ele direto aqui então vamos ver aqui já está aqui rodando vamos dar um criar pronto ele criou então sabemos como vamos mudar buscar aqui ele vai então listar todos os ele está fazendo a busca e retornando a gente vai achar aqui então o Julio Omar ok posso mandar ordenar nesse caso aqui eu não estou ordenando mas nós temos aqui embaixo então o Julio Omar que ele é o código 276 a gente pode por exemplo fazer a alteração do 274 então vamos ver como que a gente faz essa alteração vamos voltar aqui para o código aqui a gente vai fazer um update então também novamente de dentro do vou dar um update aqui do 274 update nele vou fazer a copy aqui de quase tudo aqui porque eu vou utilizar e vou fazer o seguinte aqui aqui eu tenho o artista tem a minha ur tá não vou criar ele na verdade aqui aqui eu vou fazer o seguinte eu vou dizer que esse meu artista aqui vai ser que nlclient vou buscar né vou dar um get em quem vou dar um get no t artista fecho aqui abro 274 ok fechei ele com isso agora eu tenho quem eu tenho uma informação aqui para poder passar então vou colocar aqui mobile mobile t ok 2020 e aqui agora sim a gente vai utilizar o put vou mandar o artista para lá posso estar errado mas pode ser que ocorra alguma coisinha vamos rodar aqui novamente o projeto aqui está isso daqui a gente está criando tudo via código mas a gente pode otimizar isso porque existem agora algumas partes do TMS Business seja do Xdata seja do Sparkle seja do Aurelius que a gente tem componentes não visuais na tela que você pode utilizar como se fosse o TMS Aurelius por exemplo tem o Aurelius Dataset que é uma como aquele como é que se diz ele não é um dataset em si mas é uma forma que ele pega os objetos porque é orientado a objetos e transforma como se fosse um dataset vamos lá vou dar um update aqui rodou o update vou fazer a busca pedir para ele mexer no 274 só continuando enquanto ele faz a busca aqui ele pega e faz o seguinte temos alguns componentes por exemplo o Sparkle tem também o Xdata também tem os componentes tão locais vou mostrar aqui algumas outras coisas para vocês opa range check caiu fora opa estourou aqui o check vamos olhar aqui uma coisa e já vai dar erro e a gente já vai ter que abortar aqui a gente vai abortar e a gente vai olhar aqui artistas 274 mobile deles deixa eu rodar ele aqui vamos fechar aqui isso vamos dar no F9 aqui creio que eu sei o que aconteceu é o free que eu falei aqui eu acabei dando um free acho que eu não precisava liberar tem algumas situações que ele já trabalha para ti isso e se encarrega de eliminar o componente mas eu vou fazer a busca aqui para mostrar que pelo servidor ele está levando essas informações para vocês aqui está o celular novamente podia ter mandado também buscar só aquele ali já mandei buscar aqui enquanto ele está carregando a tela ali para vocês vamos lá trazendo a lista de dados beleza daí aquele registro lá que eu falei então opa mais para baixo aqui então o mesmo foi alterado inseri um e eu terei outro da mesma forma eu também posso fazer a deleção de um registro 275 por exemplo aqui eu posso remover ele aqui para mim então vamos que eu venho aqui no código dele e adiciono aqui um botão para que a gente possa programar o delete vou apagar vou colocar apagar apagar quase a mesma coisa tá crio a chamada venho para ele faço defino a urn dele mando buscar quem eu quero vou mandar remover 275 e mando agora na verdade vou tirar aqui vou tirar aqui eu não necessito disso eu vou pedir para ele deletar esse objeto lá do banco para mim ok ok vamos lá vamos voltar que ele já traz para nós prontinho questão visual aí vocês vão para o mobile aí tem que ir atrás dos cursos aí do do Adriano Santos opa ele ficou offline vamos conectar novamente o celular aí vamos ver screen ok cancelar vamos ver se ele vai conseguir está instalando diz ele já está rodando já temos aqui ok vou mandar apagar o registro mandei já apagar e vou mandar buscar ele vamos ver se ele não vai dar erro mas ele acho que não ele vai tratar certinho a nossa chamada aqui questão então de mobile aí visual vocês procuram esse curso do Adriano Santos aí que ele ensina como vocês utilizarem vamos lá vamos lá olhar então está aqui 7,6 7,4 e 7,6 275 foi eliminado ok aqui a gente tem um pequeno um pequeno exemplo de como se utilizar de algumas opções do Aurelius eu quero rapidamente aqui mostrar para vocês antes que a gente eu não sei quanto tempo ainda tem mas para a gente poder ver que as novas funcionalidades do do TMS que agora ele fica aqui separado do XData posso vir aqui o que eu mostrei para vocês é só simplesmente fazer um CRUD mas ele tem como fazer algumas outras opções a mais vou já explicar para vocês com o TMS XData VCL Server posso dar dois cliques nele aqui ele cria para nós um pouquinho diferente então ele joga uma aplicação para testar e ele joga um Data Module aqui ele não cria então um Data Module aqui não tem código nenhum mas são componentes não visuais um Sparkle Dispatch que é o servidor o XData Server para ser o REST com isso ele tem os Midlands dele que você pode adicionar então aqui já vem alguns prontos JWT JSON Web Token para você implementar a compressão Basic Authentication Cores Generics Login vocês podem adicionar ele tranquilamente e utilizar também ele tem a parte de conexão o pool de conexão adicionando o Aurelis Connection novamente eu posso vir aqui então informar para ele aqui uma conexão que eu queira vou novamente pegar aqui o endereço desse banco aqui eu quero mostrar uma coisa aqui que ele ok mostrar uma coisa bem interessante que ele tem tá vou mandar gerar aqui os artigos ok vou dar um ok e eu posso daí agora trabalhar da seguinte forma vamos salvar esse projeto aqui desktop sources exemplo 2 aqui a gente vai ter o server unit 1 a unit 2 e o projeto em si ok se eu rodar ele aqui já vou ter um servidor aqui para testar ah tá já tem alguém rodando não fechei a nossa aplicação vamos fechar ela aqui fechamos aqui rodamos novamente já vou ter com isso ó mesmo local então vou pegar aqui ex data e vou jogar ele aqui ó listou novamente certo posso vir aqui então e pegar uma tabela colocar uma barrinha aqui na frente e mandar rodar opa não pode rodar por quê? porque agora aqui você pode implementar a questão de segurança tá o que que é isso? ó você pode vir aqui e dizer para ele por exemplo por entidades as permissões ou deixar algumas default por exemplo eu quero deixar a pessoa listar as informações default de todas se eu fizer isso daqui já posso retornar aqui fazer um teste no meu servidor me enviar aqui ó e ele já me retorna agora se eu tentar fazer um digamos aqui um get único aqui vamos colocar aqui get ó perdão é filtrar então aqui é percentual filter igual a deixa eu lembrar agora qual que era os campos ali ok isso filter igual a employee id igual a 1 já me trouxe ok então no caso listar ele vai me listar todos eles mas agora se eu tentar fazer uma inserção de registro ou algo mais ele não vai conseguir tá então poderia vir aqui setar também é por entidade posso vir aqui criar um novo aqui dar o nome da entidade e dar as permissões como também posso tratar questões de de autenticação através do modelo tá se eu vir aqui por exemplo e adicionar que eu quero que ele me traga uma conexão de alguma que possa restringir essas autenticações de alguma forma também posso fazer isso tá eu vou ter disponível isso pra mim também isso visualmente tá eu vou salvar esse daqui e eu vou voltar no nosso projeto anterior pra mostrar mais algumas coisinhas aqui interessantes eu vou diminuir aqui vou deixar esses botões por aqui eu acho que eu não tinha salvo o que eu tava fazendo cada um ah tá eu sei porque ele não apareceu porque eu tava com o android aqui daí ele aparece pra cada um vou diminuir novamente e eu vou fazer o seguinte eu vou vir aqui no meu servidor e vou adicionar não só um crude agora eu quero adicionar algum alguma alguma funcionalidade pra ele eu posso vir aqui usar o assistente pra adicionar um serviço pra ele ele gera uma interface e adiciona aqui vou deixar ele adicionar um exemplo bem bem nosso aqui é mobile day ok vou dar um finish aqui e vou explicar agora o que ele fez ele criou uma interface pra nós tá é do tipo imobile day service com get pra somar um valor e retornar outro ou escrever um texto pra mim e com isso agora lembre-se sempre de atributos tá ele disse aqui pra mim que ele tem um contrato aqui e aqui ele tá dizendo a implementação tá a implementação do serviço tá aqui então temos uma soma e um resultado com isso vou salvar aqui no nosso exemplo 2 vamos salvar aqui e vamos salvar o seguinte é o service eu vou salvar aqui no comum vou dar um salvar aqui ficou legal com isso vou rodar já o nosso servidor deixar ele rodando então já tem essa essa implementação vamos ver se a gente consegue trabalhar com essa questão do do serviço tá pra que vocês entendam como que ele vai implementar ele tá então vou fazer assim agora a gente vai sair desse projeto que tá aqui no celular vou chamar aqui a unit 1 e vou fazer o seguinte um botão aqui um botão somar vou também implementar nele quase tudo que a gente necessita aqui eu preciso dessa URI eu não vou utilizar então o artista aqui e nesse caso eu vou ter que adicionar aquela unit que eu coloquei lá no comum aqui ó mobile service que é o contrato dele vou vir aqui vou adicionar ela também aqui pra que eu possa ter ela e vai implementar o seguinte l mobile day acho que eu escrevi errado lá vai ser o que vai ser a minha interface tá por que isso porque agora eu vou implementar assim de forma eu vou remover esse trecho aqui eu vou fazer o seguinte vou dizer pro lclient ponto service tá quem que ele vai me trazer ele vai me trazer a minha interface ok então essa minha interface vai jogar o que vai jogar pra cá vai jogar l mobile day então tem ela aqui e agora o que que eu vou fazer vou chamar mobile day ponto sun vou somar o que vou somar 4 mais 5 pra dar o resultado que eu vou escrever em algum lugar vamos colocar aqui vamos colocar um label um label um label vou deixar ele com texto pra gente saber que esse label tá aqui e vou dizer pra ele o seguinte então label.text vai receber quem lmobilesam ponto to string acho que ele faz essa conversão se eu não estiver enganado vamos compilar aí nosso projeto celular tá aqui ainda disponível ok computador claro que nem sempre você vai querer fazer direto o crude então você vai eliminar todos os seus a questão de acesso a entidade tá e provavelmente tu vai implementar somente serviços tá pra que você possa liberar os seus endpoints ok aí a gente tem vou clicar no botão somar a soma deu 4 hum por que que ele deu 4 a soma vamos ver o que que nós implementa estamos fazendo a mais b igual a tanto vou parar aqui vou corrigir vamos fazer aqui vamos jogar isso numa variável resultado tipo doble vamos retornar esse valor pra nós ok então o has vai ser aqui o seguinte str o melhor float to str que é o res ok vamos ver se agora ele compila exibir isso daqui pra vocês linkando linkando instalando opa instalando aqui no celular então então pense todo teu app comunicando já criando servidor já tendo como também implementar a parte do mobile utilizando as ferramentas de que a soma deu 4 novamente bom deve estar dando algum deve estar com algum equívoco aqui na implementação de um e do outro mas o que eu queria mostrar também era essa questão de você poder implementar o serviço retornar ele e utilizar ele sem precisar a classe concreta através de interfaces eu espero que tenha sido legal pra vocês eu vou deixar esses exemplos disponível no GitHub vou subir eles que a gente fez agora pra quem tiver dúvidas pode entrar em contato via e-mail quero agradecer o Adriano Santos pela oportunidade pra gente mostrar pra vocês algumas coisas interessantes basta entrar lá no site da TMS conversa com o Wagner que vocês vão ter acesso a essa ótima ferramenta uma ferramenta excepcional que vocês não vão se arrepender de utilizar mesmo fica um abraço pra todo mundo e até uma próxima oportunidade que a gente possa estar juntos